E agora sim a gente vamos receber que vamos continuar, na verdade, falando sobre esse tema que são as queimadas. Como o senhor estava dizendo, as pessoas, elas vêm tomando essas atitudes de colocar fogo de forma sem pensar nas consequências. É, o que a gente tem identificado, infelizmente, nosso Estado está nessa lista que tem as grandes queimadas. É uma atividade de risco do bombeiro, a operação do corpo de bombeiros, o incêndio urbano, ele tem um perfil, o incêndio rural, ele tem um outro perfil. E aí nós tivemos, inclusive, recentemente, uma fatalidade, dois brigadistas, que são pessoas extremamente importantes, eles têm uma capacitação feita pelo corpo de bombeiros, têm aulas teóricas e aulas práticas, são eles que conhecem a região. E aí é o exemplo do tanto que o fogo é traiçoeiro, né? Do tanto que o fogo é traiçoeiro e dos cuidados, dos riscos que ele oferece para quem está operando. Enfim, a gente precisa repensar, essa que é a verdade. E eu diria até que um repensar de forma... Porque, infelizmente, o que a gente observa também, em outra época, a gente condenava até o pequeno agricultor que estaria sendo responsável por essas queimadas. Não é. Infelizmente, os incêndios são criminosos, são, em grande parte, piromaníacos mesmo, vamos assim dizer. Tem o prazer de ver o fogo pelo fogo, de ver a destruição, vai andando na estrada e toca fogo e, vamos dizer assim, dali inicia um incêndio e simples assim. Claro, nós temos acidentes também que acontecem, queima de fogos nesse período agora político-eleitoral. Nós temos muitas ocorrências, basicamente, na zona urbana que estão, vamos dizer assim, são relacionadas a essas questões de comemorações. A queima de fogos, ela é uma atividade, vamos dizer assim, é um evento de risco que também tem causado muitos incêndios. Pois é, o senhor estava falando aí que tem a diferença entre o incêndio provocado na zona urbana e rural. Qual que é a finalidade de cada um? O incêndio na zona urbana, eu tenho normalmente uma delimitação do, vamos dizer assim, da minha atividade. Eu tenho o nosso objetivo, ele termina sendo mais, como é que eu diria assim, a gente tem toda uma estrutura melhor de se fazer uma gestão. A gente tem um apoio logístico também que é muito melhor, eu tenho a questão do aporte de água, porque eu tenho toda uma situação que permite um trabalho mais eficiente. O trabalho na zona rural, ele termina provocando, vamos dizer assim, vejam, e quanto maior a vegetação, mais densa a vegetação, mais difícil é o acesso e maior é o incêndio. Porque esse é o grande desafio também com relação a essa atividade. E os veículos, o caminhão, que o caminhão de combate a incêndio que a gente utiliza, ele não tem acesso a essa zona, é difícil acesso. É um veículo extremamente pesado, robusto, ele não... e a gente está utilizando hoje, inclusive, umas picapes com kits de combate a incêndio florestal. A técnica melhor utilizada é o fogo contra fogo, ou seja, a gente abre-se um acero, tratou, às vezes, a maioria das vezes, e toca fogo para ter um fogo encontrando com o outro, vamos assim dizer. É um absurdo, né? Chega a ser inacreditável. Inclusive, até coloquei no início do programa, para as pessoas, nossos telespectadores, fazerem perguntas, né, acerca disso, principalmente para acionar o corpo de bombeiros. A Lívia, do bairro Uruguai, disse que ao lado da casa dela tem muito foco de incêndio nesses loteamentos ali, aqueles locais que estão sem construção, mas que tem dono. Isso seria, provavelmente, para começar a construir alguma coisa, né, para limpar de forma mais rápida. É, a Lívia agora, ela tocou num ponto que eu vejo na zona urbana, o problema do fogo é um problema social, além da consciência, além de outros, uma série de fatores. Mas nós temos aqui algumas situações de até invasões mesmo, pessoas que estão invadindo, alguns loteamentos, particularmente ali na zona leste, a gente tem identificado uma reclamação grande. Nós temos situações de incêndios que são para limpeza do terreno, nem o proprietário, exatamente, que provoca incêndio, mas é a vizinhança, porque aqueles terrenos não cuidados, eles terminam virando depósito de lixo e abrigo para práticas de crimes. Então, assim, tantas pessoas que provocam roubos, furtos, assaltos na região, escondem esses produtos nessa vegetação que é densa, como eu tenho a situação também de pessoas se esconderem nesses locais para praticarem. Enfim, ele termina virando um problema para aquela comunidade, para aquela localidade e as pessoas. E aí a gente, como eu disse, é um problema social, ele pressupõe a questão da limpeza urbana, a questão da fiscalização, conscientização dos próprios proprietários. E partindo até desse princípio, a recomendação básica que a gente faz para quem é vizinho, porque já que o proprietário não está atuando, que você que seja vizinho de um imóvel que tem essa vegetação densa, procure você fazer um aceiro. É uma limpeza nesse 3, 4 metros, claro que... Você está acompanhando aí as imagens, várias queimadas. Pronto, exato. Infelizmente são fatos, elas vão acontecer, a gente tem que partir do princípio que vai acontecer, usar aqui essa lógica absurda, mas é isso. Quem trabalha com gestão de risco, a gente tem sempre partindo dessa ideia de que vai acontecer e a gente tem que estar preparado o mínimo, pelo menos, para a gente não ser atingido por aquela condição. Veja que nós temos diversos incêndios, o corpo de bombeiros nós temos hoje, só na cidade de Teresina. Nesse momento, finais de semana e feriados, nós estamos atuando com 5 equipes de plantão só para combater incêndio. Tem duas que, inclusive, é específica para incêndio em vegetação, justamente para a gente fazer frente, para reduzir. Mas, como eu disse, enquanto o problema social, o corpo de bombeiros apagando o incêndio e o material continuando, o problema continua e não demora, o dia seguinte já toca o fogo novamente. Ou seja, é um problema recorrente a terrenos aqui que o corpo de bombeiros vai no local apagar incêndio 8, 10 vezes nesse período quente. Para finalizar, eu queria que o senhor só passasse o número de telefone para que as pessoas façam a denúncia, chame o corpo de bombeiros, que seja de forma rápida. A gente vê que muita gente fala que a equipe demora a chegar, a gente sabe que são várias ocorrências, mas deixe aí o contato. Nós temos hoje, inclusive, tocou num ponto bem interessante, a Secretaria de Segurança está integrando todas essas comunicações. Nós temos o nosso número padrão, que é o 193, e como nós estamos atuando agora com o centro integrado, o telefone 190, que é o da Polícia Militar, também chega à demanda junto ao corpo de bombeiros. Então, esses números de telefone, eles podem ser utilizados para a gente acionar o corpo de bombeiros. Vai ser feito, preenchido um formulário, aí tem uma demanda, porque infelizmente também nós temos as questões de trotes, e a pessoa que vai, vamos dizer assim, passar essa comunicação, a gente precisa ter algumas informações para confirmar. Tá certo, então eu agradeço a sua participação. O tempo é curto, né, dá para falar muito sobre esse assunto, conscientizar cada vez mais, mas eu agradeço a sua participação, muito obrigada mais uma vez.